Hoje eu estou aqui para deixar uma dica sobre a parada segura, a lei de número 6.695 que foi concedida aqui em 27 de setembro de 2017 para todas as mulheres que usam o transporte público, o coletivo em Maceió, a partir das 20 horas, ela tem o direito de fazer o pedido, solicitar o pedido ao motorista para descer fora do ponto do ônibus, fora do ponto, no local mais próximo da sua residência, sem que o ônibus saia do itinerário da linha. Então essa lei de número 6.695, ela é apenas para descer do ônibus, desembarque. Muitas mulheres acham que ela também é para embarcar no ônibus, só que na verdade ela é apenas para descer do ônibus. Eu vou deixar esse vídeo aí em todas as minhas redes sociais, compartilhe, deixe seu like, se inscreva no canal lá no YouTube. Obrigado.